A questão das relações sempre foi um problema, se você olhar, em toda espécie animal, certo? Porque é uma característica inerente da estrutura zelar por segurança e continuidade de si mesma. Então você vê, quando o indivíduo passa através da relação com mentes mais refletidas que a dele, sejam, o que é raro, que é muito difícil de se encontrar em indivíduos bem esclarecidos hoje, como você teve já em alguns no passado, que deixaram prova contextual, inclusive, quando esse indivíduo consegue refletir sobre as coisas do viver e consegue perceber que tudo isso que está sendo dito que ao viver não faz sentido, com quem que ele vai se relacionar? Com quem? Porque ele viu algo que desmonta o castelo de ilusão do outro que está ali tão sedento. Então o outro não tem interesse que você mostre para ele que aquilo é falso. Mas que coisa! Certo? Então esse indivíduo que viu isso, com quem ele vai se relacionar? Porque ninguém está demonstrando interesse real nisso. Sim. Porque ele tem interesse nisso desde que isso não abale a estrutura que ele criou enquanto iludido para encontrar segurança. se ele olhar para isso e isso começar a deixar ele inseguro de que aquilo possa desmontar a zona de conforto que ele criou, ele desaparece, ele vira as costas, ele não olha mais para isso, ele não tem mais interesse de olhar para isso. Você já pensou? Então o indivíduo que começa a se esclarecer nisso, ele até tem momentaneamente alguns poucos os indivíduos que olham para isso, mas conforme o indivíduo olha para isso e começa a ter medo do resultado de olhar para isso, ele fica sozinho novamente. Então quanto mais refletido for o indivíduo, mais solidão psicológica vem para ele, porque ele não tem com quem se relacionar, porque ele percebe que não faz sentido nenhum se relacionar com coisas, com abordagens, com pautas sem sentido. Porque ele está sozinho naquele momento, ele continua sozinho. E nesse poder de reflexão dele, ele começa a sentir muito facilmente que a grande maioria dos indivíduos não estão prontos para aprofundar nessas pautas, que possam apontar talvez para um sentido real. Então o indivíduo vai ficando cada vez mais sozinho com a própria inquietude, com a própria falta de sentido, que ele sente. Que coisa, né? Você não sente isso diariamente? Vai dormir com a expectativa que no dia seguinte vai se apresentar algo com sentido. Algo que traga um sentir diferente do que você sente. A gente não quer ter aquela, como se diz, sofrimento. É um sofrimento. Ficar só e ir com a dor, né? Um sofrimento. Um sofrimento. Mas a maioria prefere se agrupar e fingir que não tem esse sofrimento. Fingir que não tem esses conflitos. Fingir que não tem esses medos. Fingir que está conseguindo responder às exigências irrefletidas que o ambiente joga para ele, para que ele possa fazer parte do ambiente. Mas é mesmo. Porque se não a pessoa... Eu acho que não dói. Não é fácil. Eu vivo falando assim, uma expressão que eu gosto de usar. Tem que ter saco roxo para usar, olhar isso. A maioria não aguenta. Não paga o preço. Porque o indivíduo, para entrar nisso, ele precisa ter coragem de bancar a solidão. Porque a solidão vai explodir. O vazio vai explodir. A falta de sentido vai explodir. E solidão tem dia que a gente acende. E tem dia que é uma solidão tão grande. Isso aí vai explodir. Porque assim, se você olhar a tua vida para trás, você vai perceber que esse sentimento de incompletude, de solidão, de falta de sentido, sempre esteve presente. E aí você procurava, através de alguma atividade, dar um sentido. Então, na realidade, não é que você estava procurando dar um sentido. Na realidade, você estava procurando fugir de sentir isso. Só que chega uma hora que o próprio corpo físico vai impedindo movimentação. E aí você se vê, é obrigado a sentar e sentir isso. E sentir isso. E não é brincadeira. É. A maioria não tem. Não banca isso. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí E aí E aí E aí E aí E aí